Boa tarde, Roberto. Boa tarde, os ouvintes. Na noite de ontem fizemos o congresso técnico do Campeonato Municipal de Campo, onde se fizeram presentes os dirigentes das oito equipes que irão participar do Campeonato Municipal de Campo, edição 2022, onde definimos as chaves, sendo duas chaves de quatro equipes, classificando três equipes, o primeiro colocado classificando direto para a semifinal, o segundo e o terceiro fazem a disputa de umas quartas de finais, o segundo da chave A contra o terceiro da chave B, o terceiro da chave A contra o segundo da chave B consecutivamente, fazendo uma disputa de umas quartas de finais, ficando mais dinâmica a competição, tendo mais jogos, caindo apenas uma equipe sendo eliminada na primeira fase. Então isso deixa o campeonato mais dinâmico, com todas as equipes chegando à última rodada da competição com chance de classificação para a próxima fase da competição. Definido o grupamento, agora a tabela dos primeiros jogos desta competição já deve sair em breve também, né, secretário? Exatamente, até o final da tarde queremos estar divulgando a tabela do primeiro final de semana e da competição, tendo em vista que temos aí uma condição boa para os jogos, pois o calor diminuiu, então a condição climática está legal aí, não temos previsão de chuva já acontecendo as partidas a partir do próximo sábado dessa competição. Muito bem, alguma alteração nas regras de estilo de competição, dos jogos que foi acordada entre os dirigentes, secretário? A única mudança foi a questão de fazermos jogos no domingo de manhã, onde os dirigentes sugeriram e nós, enquanto secretaria, estamos ali para ouvi-los e eles sugeriram e todos gostaram da ideia, então faremos rodadas também aos domingos de manhã, aí que já para nós termos a condição, como temos dificuldade, inclusive o senhor Marcelino, que estava lá ontem representando a empresa da arbitragem, então estamos com dificuldade, não só nós, converso com os outros secretários da região, é um problema de todos os municípios a questão da arbitragem, pois esse tempo de pandemia muitos árbitros abandonaram a profissão e outros e poucos novos inseriram nessa profissão aí, que é difícil, a gente sabe que é uma dificuldade grande em conseguir, em todos os municípios aí a dificuldade maior está sendo a questão da arbitragem, foi um dos temas que abordamos com os dirigentes, para nós termos o maior cuidado possível com isso, porque do jeito que está se dirigindo as coisas, muito brevemente teremos atletas, teremos condições de competição e não teremos árbitros, então precisamos renovar, aí inclusive foi feito convite para o pessoal, quem tem interesse em participar da arbitragem, está aberta as portas da empresa, para estarem o pessoal fazendo o curso e se aprimorando aí, para estar iniciando também na arbitragem, para ver se nós conseguimos renovar esse quadro de árbitros, para nós conseguirmos tocar a competição, não só essa, mas todas as competições que acontecem no município. Secretário, os jogos devem acontecer no estádio municipal e também no campo do Bom Jesus. Exatamente, é só a condição de nós arrumarmos os campos aí, deixarmos prontinho para as competições acontecendo aqui no estádio municipal e no campo do Bom Jesus. Não sei se teremos condições de, em algum momento teremos condições de fazer simultâneo nos dois, algumas rodadas faremos somente no estádio ou somente lá no Bom Jesus, para também dar uma rotatividade aos campos aí, deixá-los em condições melhores para a competição. 16 equipes, aspirante e titular, é um grande campeonato. Exatamente, até supriu a expectativa aí, 8 equipes no aspirante e 8 equipes no titular, com a competição bem legal, que vai dar para todas as equipes com condição de classificar até na última rodada, então ficou bem dinâmica essa condição, mudamos a forma de disputa do que vinha ocorrendo nos anos anteriores, para ter mais condições de evitar algumas equipes de serem eliminadas precocemente, assim até na última rodada as equipes têm condição de estarem disputando uma vaga para as fases subsequentes. E aí 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 E aí